Olá, sejam muito bem-vindos ao Você Escolhe deste sábado e a gente continua as entrevistas com os prefeitos eleitos, afinal você escolheu e agora quer saber o que será feito nos próximos quatro anos. E o nosso convidado de hoje é o prefeito eleito da cidade de Fernandópolis, André Pessuto. Ele foi eleito com 46% dos votos e está no segundo mandato como vereador e atualmente é o presidente da Câmara. Bom, André, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Você Escolhe. Parabéns aí pela sua eleição e qual que é a sua expectativa aí para esses próximos quatro anos? Olá, Mário, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade que o SBT está proporcionando aos prefeitos da região para que a gente possa conversar olho no olho com a população, esclarecer as metas e o propósito da nova política. Quando eu falo em nova política, essa é a minha esperança, uma esperança de renovação e de trazer para a população de Fernandópolis algo diferente na educação, no esporte, na cultura, no lazer e principalmente na saúde e na geração de emprego. Então, expectativas que a gente tem, apesar da dificuldade financeira, econômica que o nosso país vem passando, a gente quer trazer para a população muita esperança, focada no trabalho e no dinamismo que a gente vai colocar na prefeitura de Fernandópolis. Já que a gente começou falando de população, nós fomos a Fernandópolis e nós temos algumas perguntas da população que você vai ser o próximo, vai governar, vai ser o próximo prefeito dos próximos quatro anos. Vamos conhecer um pouquinho das perguntas? Vamos lá, Maurício. Então, vamos lá. André, o que você vai fazer pela educação de Fernandópolis? Porque educação é tudo em nossas vidas. Ótima pergunta. Primeiro, como filho de educador, sou filho de professor, eu tenho, pela educação, eu acredito que a forma de evolução de uma sociedade é a educação. Então, a gente vai estar olhando muito focado para que a gente possa voltar a ter uma educação em Fernandópolis a nível altos, principalmente com notas especiais do Fundeb, enfim, a gente vai trabalhar muito para a educação. Eu quero fazer uma inclusão na educação da cultura, eu quero inserir na educação aulas de músicas, de teatro, enfim, a gente quer fazer uma parceria também levando a cultura para dentro da educação. Mas eu acho que o projeto fundamental hoje para a educação é a humanização da educação. Nós precisamos trazer os pais dos alunos para entender mais o que é o mecanismo da educação e deixar claro que a escola ela é feita para alfabetizar. A educação tem que vir dos pais, a educação tem que vir do berço. Então, com essa integração e essa humanização, trazendo os pais dos alunos para dentro da escola, a gente acredita que Fernandópolis voltará a ter uma educação de primeira. Falando em família e educação, essa pergunta vem a calhar aqui da população. Eu queria saber o que ele pode fazer a respeito da escola da família, que tem muitos alunos que tentam e não conseguem e precisam pagar para começar a universidade. E sobre a Universidade Unicastelo, que também precisa de Bolsa Escola da Família. Estudar na cidade, para não ir embora. Fernandópolis é um celeiro de educação a nível de faculdades. A gente tem duas universidades lá muito importantes, a Fundação Educacional de Fernandópolis e a Unicastelo. O programa Escola da Família é um programa do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente vai, inclusive eu tenho uma audiência já com o secretário da Educação do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, para estar tratando especificamente do programa Escola da Família. É uma demanda que não é do município, sai um pouco fora do que o prefeito pode fazer. Mas a gente tem esse contato com o secretário da Educação do Estado de São Paulo e principalmente com o governador Geraldo Alckmin. E a gente vai pedir para que, pelo menos, mantenha as bolsas da Escola da Família na Fundação Educacional de Fernandópolis. Já a Unicastelo é uma escola particular e que a própria Unicastelo, a universidade, não tem interesse em ter o programa Escola da Família, que é um programa governamental dentro da Unicastelo. Então, o prefeito, infelizmente, não tem muita ação por se tratar de uma escola particular, tá? Mas a gente vai lutar muito para que o Escola da Família possa permanecer na nossa cidade. Vamos a mais uma pergunta? Eu te pergunto, André, você que é meu amigo aí, né, foi eleito nosso prefeito em Fernandópolis, eu pergunto para você o que você faria para o povo, né, que votou em você, os que não votaram, sobre o emprego em Fernandópolis. Que você, qual que é a sua opinião para Fernandópolis nesse momento de crise? Emprego e crise. Olha, essa talvez seja a pergunta mais difícil de se responder no momento que o país nosso vem passando, no momento que o próprio Estado de São Paulo vai encontrar daqui para frente, né? É claro que o prefeito, ele tem, ele tem que dar a cara, ele tem que correr atrás. A primeira coisa que a gente tem que fazer é viabilizar os nossos parques industriais. Fernandópolis tem um problema sério, seríssimo, de outros prefeitos. Nós temos seis parques industriais em Fernandópolis e o primeiro não está pronto. Então, há necessidade de terminar o primeiro parque industrial, terminar o segundo parque industrial e assim na sequência. Começaram a fazer e não... Começaram e não terminaram. Você tem noção, o primeiro parque industrial nosso, o acesso para o parque industrial não existe. Praticamente não existe. Tem asfalto no primeiro parque industrial que ainda não está pronto. Nós não temos internet de qualidade num parque industrial. Como é que você vai oferecer nos dias de hoje um terreno para um empresário, sendo que a internet não chega nesse terreno? Como é que eu faço uma venda hoje sem internet? Não existe. Então a gente vai... Trabalha muito nessa questão, tentar terminar os parques industriais. Pelo menos um, né? Então a gente vai fazer o primeiro parque industrial, terminar, deixar ele adequado para que a gente possa receber as empresas. Mas, Fernandópolis tem um outro potencial e eu já estou buscando isso. Fernandópolis tem um potencial muito grande em águas termais. A gente tem em Fernandópolis uma água termal que é fantástica. Nossa água termal é parecida com a água de Olímpia. Então nós podemos e nós vamos lutar para que o governo do estado de São Paulo transforme Fernandópolis em instância turística. Você transformando a cidade numa instância turística, você agrega valores no comércio local, por exemplo. Agregando valores no comércio local, você consegue gerar mais emprego para a nossa cidade. Então nós vamos lutar muito junto ao governo do estado de São Paulo para que a gente possa transformar Fernandópolis em instância turística, alavancando assim a questão de geração de empregos no nosso município. A próxima pergunta é um pouquinho a ver com dinheiro e, enfim, administração. Nós sabemos que os benefícios de uma cidade para a população dependem da arrecadação. O que você faria ou o que você pretende fazer para aumentar a arrecadação do município? Olha, isso é um problema sério no nosso município, seríssimo. Eu tenho dados em minhas mãos que Fernandópolis per capita por número de habitantes, comparado às outras cidades, não só do estado de São Paulo, mas a nível de Brasil, nós temos a metade da arrecadação, por exemplo, do ISS, que é o Imposto Municipal, e do IPTU. Ou seja, a gente poderia estar arrecadando o dobro do que se arrecada hoje. Isso por falta de fiscalização, por falta de ter uma criatividade, implantar um programa, um software para fazer essa análise. Existe o cúmulo na nossa cidade das pessoas, às vezes, quererem pagar o seu imposto e não conseguirem pagar. Ter dificuldade em gerar um boleto via internet. Nós precisamos facilitar essas coisas, né? Eu tenho que trabalhar muito essa questão de arrecadação. Infelizmente, às vezes, o prefeito tem que tomar atitudes que não são populares e eu vou ter que ter muito pulso firme. Eu peço até a oportunidade, agradecendo a oportunidade de estar em uma rede que tem uma audiência fantástica e impedir a população que tenha paciência, que entenda o prefeito novo que está entrando, que está querendo fazer realmente uma transformação na nossa cidade. E essa questão de imposto acaba sendo um pouco indelicada com a população, mas infelizmente a gente tem que ter pulso firme se a população quiser realmente, efetivamente, ver uma transformação em Fernandópolis. A gente vai falar agora de um assunto, acho que, mais delicado de todos os municípios, que é saúde. André, eu gostaria de saber o que você vai fazer pela saúde aqui da nossa cidade de Fernandópolis. Olha, o primeiro passo para tentar se resolver o problema da saúde, eu queria até fazer um adendo aqui. Eu andei muito, conversei muito com a população de Fernandópolis, por incrível que pareça. O número um de reclamação era a saúde, não era nem a geração de emprego. Número dois, emprego. E depois asfalto, mas o primeiro era a saúde. Então, é uma, é a pasta que eu vou ter que olhar realmente com muito carinho, com muita dedicação e com muito afinco. O primeiro passo, eu vou colocar uma empresa para que a gente possa fazer uma análise geral do que está acontecendo efetivamente na saúde de Fernandópolis. Em segundo passo, uma integração entre todas as ferramentas públicas que a gente tem na saúde de Fernandópolis. Fernandópolis, diga-se de passagem, é muito bem servida em ferramenta pública. Acontece que essas ferramentas não estão sendo úteis à população. Por exemplo, nós temos o AMI em Fernandópolis, nós temos o SAMU em Fernandópolis, nós temos o Lucimontoro, que é regional isso. A população de Arassatuba se trata em Fernandópolis, no Lucimontoro. Nós temos em Fernandópolis uma Santa Casa que precisa ser olhada com muito carinho. Nós temos uma demanda de posto de saúde que hoje serve a cidade inteira de PSFs, que servem a cidade inteira. Então, nós temos ferramenta pública. O que está faltando e o que precisa melhorar é uma integração dessas ferramentas, uma integração até online. Se o cidadão passar num postinho hoje, na parte da manhã e à tarde, ele tiver que usar a Santa Casa, quando ele chegar na Santa Casa, Santa Casa já sabe que ele esteve no postinho de saúde, que ele já foi medicado, que ele já foi atendido. Então, essa troca de informação é fundamental para um desenvolvimento melhor da saúde. Isso vai acontecer no nosso governo, nós vamos implantar essa ferramenta e vou mais. E aí é o maior desafio da saúde. É efetivamente a humanização da saúde. Nós precisamos com que todos os funcionários da saúde trabalhem com contente que estejam trabalhando na saúde, principalmente os médicos, os enfermeiros, os dentistas. Tendo esse feedback de alegria, a gente transporta isso para o paciente. Porque o paciente, na verdade, quando ele chega para ser atendido na saúde, ele precisa de um alento, ele precisa de um carinho. Isso é fundamental nos dias de hoje. Um bom atendimento. Um bom atendimento. Um bom atendimento. Tem mais uma. Vamos lá. André, o que você vai fazer pela cultura aqui no nosso Fernandópolis? Cultura. Eu vim da cultura. Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho mestrado em gestão pública, porém eu sou músico. Eu adoro música, adoro arte, sou apaixonado por arte. Fui secretário, tive oportunidade de ser secretário de cultura em Fernandópolis por dois mandatos e também é uma área que eu me identifico muito. Nós vamos trabalhar intensamente a cultura fernandopolense, dando apoio ao teatro, à música, a dois festivais que a gente tem, que eu sumo de julga a importância em Fernandópolis, que é o festival Eu Riso, que é um encontro internacional de palhaços em Fernandópolis e a mostra estudantil de teatro, onde a gente mexe com os alunos da nossa rede de ensino em Fernandópolis. Sem contar a orquestra que a gente tem em Fernandópolis, que eu quero dar um olhar diferenciado para a nossa orquestra. Então a população pode esperar muito que muita coisa vai acontecer na cultura de Fernandópolis. Nós vamos fomentar muito a cultura fernandopolense. Bom, a gente falou que o prefeito eleito falou da saúde, mas em segundo lugar também tinha o emprego e o asfalto. Vamos falar de infraestrutura. A cidade tem problemas de asfaltos, buracos. O que pode ser feito aí? A gente já fez um levantamento da cidade. Para se recapiar a cidade, nós precisamos em torno de 10 milhões de reais para fazer um recap na cidade inteira. Isso é só para recap. Para fazer asfalto nos bairros que faltam, em torno de 20 milhões de reais. Ou seja, a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão de infraestrutura. Primeiro porque Fernandópolis não tem um recurso para que se faça isso. E aí a gente tem que buscar tanto no governo federal quanto no governo estadual. Eu já estou tomando essas providências, já estive em Brasília, visitei o gabinete de todos os deputados que tiveram voto em Fernandópolis, bem como estive em São Paulo, na Assembleia Legislativa, em todos os gabinetes dos deputados estaduais. E a gente está buscando recurso para que a gente possa implementar o asfalto e melhorar a qualidade de asfalto. Já consegui um recurso que será colocado no orçamento de 2017 para ser implantado em 2018, da ordem de 6 milhões de reais, que daria para fazer o recap quase que em pouco mais da metade da cidade de Fernandópolis. E a gente vai continuar buscando e lutando muito para que a cidade possa melhorar a sua infraestrutura. Para você que está assistindo, você escolhe. A gente está recebendo hoje aqui o André Pessuto, que foi eleito o prefeito de Fernandópolis. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. E nós estamos de volta hoje com a presença do prefeito eleito da cidade de Fernandópolis, André Pessuto. André, a prefeitura vai ter alguma proposta para a zona de processamento e de exportação de Fernandópolis que a ZPE, né? Ela foi implantada já tem algum tempo. Ok. A ZPE é um projeto que sai fora da alçada do município, né? O município tem o seu papel até certo ponto. Depois disso, isso não demanda mais nada da prefeitura. A ZPE é um projeto de governo federal e que ela está num momento agora onde uma empresa está tentando comprar a área para fazer toda a infraestrutura que tem que ser feita lá. É claro que como prefeito a gente vai dar todo o suporte, tudo que precisar ser feito para geração de emprego é fundamental. Uma ZPE não só para a cidade, mas é fundamental para uma região, para um desenvolvimento regional, sem dúvida nenhuma. Mas é um projeto de governo federal, então fica meio que difícil de o prefeito ter uma atuação efetiva. Mas pode cobrar. Não tem muito o que cobrar. Depende muito da iniciativa privada agora, né? É um projeto de governo federal que depende da iniciativa privada. Nós estamos num ponto onde a iniciativa privada precisa adquirir uma área, fazer toda a infraestrutura e começar a exportar, né? Existe em negociação já essa área, um grupo da China que está tentando comprar a área, fechando os últimos detalhes. A gente deve ter essa resposta mais tardar até o dia 15 de dezembro para fazer exportações daqui para a China. Mandar produtos monofaturados para a China. Então isso depende agora da iniciativa privada. Sai fora da alçada de um prefeito. Bom, me conta qual é a sua prioridade já no início do seu governo no janeiro de 2017? Olha, a prioridade é a saúde, não tenha dúvida, né? A nossa prioridade número um, já que é a demanda da sociedade, o pedido da sociedade é para que a gente olhe melhor para a saúde. Mas, os primeiros seis meses, nós precisamos reavaliar, reavaliar principalmente a questão financeira de Fernando Alves. Para onde a gente quer ir? Eu vou promover um debate muito sério com a sociedade. Eu vou trazer a sociedade para perto, para a sociedade começar a entender efetivamente os reais números de Fernandópolis. Entendendo os reais números da sociedade, da prefeitura, nós vamos dar alternativas para a sociedade. Nós vamos, na minha campanha, eu disse que o nosso governo ia ser um governo compartilhado. Eu usei muito essa fala. Eu vou compartilhar o meu governo. A sociedade precisa entender. A sociedade precisa entender de números. A sociedade precisa entender como a prefeitura compra, como a prefeitura licita uma obra. E isso vai ser compartilhado com os munícipes de Fernandópolis. Eu vou trazer a sociedade para perto, vou mostrar os números. Nós vamos precisar arrecadar, nós vamos precisar mexer em leis que vão ser antipopulares. Eu vou ter que fazer isso. Então, fazendo isso, nós vamos priorizando as situações. A primeira priorização do meu governo vai ser a saúde. Você não tem a dúvida disso, Mário. Bom, e o secretariado? Já está escolhido? Já foi divulgado? Não, o secretário ainda não foi divulgado. Eu estou marcando uma divulgação. Eu vou anunciar todos os secretários de uma vez só, ou no dia 14 ou no dia 15 de dezembro. Eu estou escolhendo a data. Está faltando alguns ajustes para o secretariado. Mas entre o dia 14 e o dia 15 de janeiro, sem falta, eu anuncio todo o secretariado que fará a gestão, que me ajudará a fazer a gestão nos próximos quatro anos. André, câmera 2 é sua. Vamos deixar aqui uma mensagem para a sua população de 67 mil habitantes que estão esperando novidades, uma nova forma de administrar Fernandópolis. Fica à vontade. Vamos lá. Eu queria, primeiramente, aproveitar essa oportunidade e fazer um agradecimento geral à população que eu amo, da terra que eu nasci, da cidade que eu nasci, aos 67 mil habitantes, não só quem me deu o voto de confiança, mas a toda a população que acreditem no prefeito André Pessuto, nesse jovem prefeito que está com muita vontade, com muita determinação de mudar o destino da nossa terra. Eu não tenho dúvida que, no final dos quatro anos, todo cidadão fernandopolense vai ter orgulho em bater no peito e dizer eu moro numa cidade feliz e eu sou feliz por morar em Fernandópolis. Quero agradecer imensamente a sua oportunidade, Mário, que o SBT está me dando, especial a você, que nos trata com essa cordial e gentileza, nos recebeu muito bem aqui. Então, quero agradecer imensamente a sua oportunidade. Desejar, posso, nesse momento, um feliz Natal e um próspero Ano Novo e que, a partir de 2017, Fernandópolis viverá uma nova história. Maravilha. Olha, parabéns, você vai ser muito bem-vindo aqui no SBT Interior e, claro, desejar boa sorte para a sua nova gestão. Tá certo? Muito obrigado, Mário. Agradeço de coração essa oportunidade. E a gente fica por aqui. Sábado que vem eu estou de volta e não esqueça que o nosso conteúdo fica disponível no portal www.sbtinterior.com. Você pode acessar lá durante a semana. Uma ótima noite para você, um excelente domingo. E, olha, muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e a gente se fala. Tchau. 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 Tchau.